Início Internacional Portugueses Se um clube me despedir, eu vou ter pena deles, garante Carvalhal Carlos Carvalhal tem estado em destaque ao serviço do Socia. Carlos Carvalhal garantiu que sentirá pena do clube que o despedir. Em declarações reproduzidas pelo Daily Mirror, o treinador português lembrou o seu historial e salientou estar preparado para todo o tipo de contextos. Se um clube me despedir, na manhã seguinte, eu vou sentir pena deles porque perderam um bom treinador. O meu historial é forte em conhecimento, tanto na teoria como na prática, eu sei que tenho experiência e estou pronto para tudo, atirou o treinador português. Recorde-se que Carlos Carvalhal chegou ao comando técnico do Socia em dezembro de 2017. O treinador português encontrou a equipa galesã no último lugar da Premier League, mas já tirou os Soans, da zona de despromoção. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.